Olá pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, o Grêmio não vai cair! Eu vou explicar tudo o que aconteceu na noite desta terça-feira em um vídeo que viralizou eu apresentando o programa Prorrogação na Rádio Bandeirantes, viralizou em várias redes sociais, vou mostrar para vocês aqui no YouTube, vocês que me acompanham aqui no canal no YouTube e que história é essa? O baldaço gremista! Eu vou explicar e claro, vou falhar, vou falar aqui sem galhofa, sem galhofa porque eu acho que o Grêmio não vai cair para a segunda divisão, não estou zicando, não estou torcendo, é convicção, o Grêmio não vai cair! Olha só, o Onexbet, principal bookmaker de apostas do mundo que eu recebi de print de gremista que utilizou o meu código VAGUIN e apostou na vitória do Grêmio e está com o bolso cheio de grana, muito obrigado! Utilizaram o meu código VAGUIN, ganharam o dobro do valor no primeiro depósito e ainda saíram depois de uma vitória do Grêmio com os bolsos cheios! Obrigado a todos que me mandaram print aí lá no meu Instagram, muito obrigado de coração, vocês podem continuar apostando, tá? Libertadores da América, quarta-feira para ver Renato estreando como técnico do Flamengo, né? Contra o Defensa e Justiça e a Onexbet está pagando muito para esse jogo. Aqui embaixo o link com o passo a passo, te inscreve, faz o teu cadastro e insere o bônus promocional que vai te dar o dobro do valor que você colocar no primeiro depósito, é VAGUIN o código, tá aqui embaixo, o passo a passo, primeiro comentário fixado, tá ali, VAGUIN é o código, o Onexbet, principal bookmaker de apostas do mundo. Para contextualizar, para contextualizar o vídeo do prorrogação de ontem, a abertura do programa pós-jogo de Grêmio 1, LD1, LDU 0, lá em Quito no Equador, olha só! O Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai cair para a segunda divisão, Filipão chegou e com a base, com a juventude, oito jogadores da base atual, mais Douglas Costa, nove, o Grêmio vai permanecer na primeira divisão. O jogo é pela Sul-Americana, a vitória foi contra a LDU, mas eu só penso em sair da zona de rebaixamento e o Grêmio não vai cair para a segunda divisão, Filipão chegou e daqui a pouco a gente vai ter a entrevista coletiva no técnico gremista, tudo, tudo, tudo a repercussão, a participação da galera, a galera está entusiasmada com o Chapecó, Kahneman voltou a jogar bem, Juan foi bem também, Vanderson, a garotada do Grêmio, dando resposta nas mãos de Filipão, Jean-Pierre participando efetivamente, tem tantas coisas boas para a gente falar, é o Grêmio César Cidade Dia! Cara, eu já vi dez vezes esse vídeo, será que eu me passei um pouquinho? Será que eu estava muito empolgado com a vitória do Tricolor? Eu só quero contextualizar gente, eu na Rádio Bandeirantes apresentei ontem, o pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo, e comentei ao lado do César Cidade Dias, Grêmio e LDU, avaliação crítica, detalhada do jogo, o Grêmio não jogou bem, o Grêmio teve 23% de posse de bola, mas foi o Grêmio do Filipão, jogou fechadinho lá atrás e fez o resultado, saiu, foi humilde o Grêmio, até coloquei no comentário do jogo, o Grêmio foi humilde, foi lá, se defendeu, fez a vitória e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O mais importante, aí eu coloquei no meu comentário também, o mais importante nem está aí, o mais importante é que o Grêmio voltou a vencer. E ali, gente, ali naquele momento do prorrogação, quando desse vídeo, eu estava ali falando para o torcedor gremista que estava com esse sentimento de derrota, pós-derrota, de tropeço, pós-tropeço e que viu o Grêmio com o Filipão ganhar pela primeira vez. São dois jogos de Filipão, um empate no Granal e uma vitória. Então o torcedor começou a ter ali uma luz de que o Grêmio realmente pode reagir. E aí eu, apresentando o programa para chamar o público para o meu lado, para o programa que eu estava apresentando lá na Rádio Bandeirantes, eu fiz aquele discurso inflamado e que foi de fora para dentro, não foi nada assim programado. Eu estava abrindo o programa e coloquei realmente o meu sentimento, e eu acho que o Grêmio não vai cair para a segunda divisão. Racionalmente, eu posso colocar para vocês agora aqui neste conteúdo, que eu acho que o Grêmio não vai cair por alguns aspectos. O Filipão vai ajeitar a casa, o Filipão sabe como lidar, o Filipão ajeita o ambiente, fecha a porta do vestiário, controla muito bem isso. E o mais importante, gente, o mais importante é que eu já vi sinais ontem no jogo, em 2.800 metros de altitude lá em Quito, no Equador. Alguns jogadores, o Grêmio teve um surto de Covid, essa que é a verdade. E muitos jogadores voltaram debilitados na parte física, sofreram muito, pulmão afetado. O Kahneman já vai para o segundo jogo dele, que ele é um dos melhores em campo, gente. O Kahneman no Grenal foi muito bem, praticamente não deixou o Yuri Alberto jogar. Teve um lance que o Yuri Alberto escapou em velocidade, mas ele foi muito bem. E ontem ele liderou a gurizada do Grêmio. O Kahneman foi um monstro no jogo de ontem. Como é que o Grêmio vai cair para a segunda divisão tendo um cara como esse, engajado completamente com o processo? Um cara que demonstrou que coloca o coração na ponta da chuteira e ajeita a esquema. Ajeitou o esquema defensivo do Grêmio. Comandou uma linha de cinco jogadores atrás, se defendendo. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai ter que jogar assim todo jogo no Campeonato, se jogar assim para empatar todo jogo, vai cair para a segunda divisão. Não, mas isso é confiança. Isso é confiança. Então eu entendo que, assim, jogadores recuperados fisicamente, o elenco do Grêmio é bom. O elenco do Grêmio não é para estar nessa situação. O elenco do Grêmio vai estar brigando lá em cima. Não vai conquistar o título do Campeonato Brasileiro, não vai chegar. Torcedor quer título. Mas não é time para estar entre os quatro piores. Então a pontuação é muito ruim, porque o Thiago também não conseguiu passar o seu discurso, não conseguiu transmitir aquilo que ele pensa sobre futebol. Os jogadores não entenderam, não aceitaram. Eu não sei direito o que aconteceu. E agora chega um técnico que me parece que vai falar a linguagem dos jogadores, que vai promover os jovens, que vai dar sequência. Por exemplo, o Wanderson não pode sair mais. O Filipão precisa me ajudar também. O Wanderson não pode mais sair do time do Grêmio. Então, eu encontro subsídios e aspectos para falar que o Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Kahneman é só um fator positivo. O Wanderson é outro. O Fernando Henrique é uma afirmação. Do meio para frente, o Grêmio precisa de reforços. E a direção está se mexendo atrás de reforços. Então, gente, o Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. Eu sou assim. O pessoal me comparou com o Baldasso Gremista, né? A Dona Lúcia Hexa, que é um perfil que tem no Instagram, colocou o meu vídeo, Baldasso Gremista pode. Gente, eu não sou identificado. Não pretendo me identificar com o Grêmio ou com o Internacional. Deixei o meu time do coração lá atrás, em 2002, 2003, quando eu entrei na crônica esportiva. Pode ter certeza que está lá. Ou, às vezes, eu tenho que motivar. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que buscar o público para o meu lado. E, por vezes, sai esse discurso um pouco mais emocionado. Para quem me acompanhou na reta final do Campeonato Brasileiro com o Inter, eu estava ali torcendo para o Inter ser campeão brasileiro. Gente, vocês são meus produtos. Grêmio e Inter são produtos. E eu tenho que cuidar bem desses produtos. É só isso. Agradeço a repercussão desse vídeo que viralizou. E, claro, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau!